Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Devocional, ao momento de ler a Bíblia, ao nosso secreto com Deus todos os dias. Nós vamos continuar a leitura de provérbios, já estamos indo para o final deste livro também, livro abençoado. Então eu te convido agora, junto comigo, a ouvir, ler Provérbios 19, 20 e 21. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Vamos à nossa leitura? Provérbios capítulo 19 É melhor ser pobre e honesto, que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruina a própria vida e depois se ira contra o Senhor. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso também não escapará. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Se até os parentes do pobre o desprezam, quanto mais seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. Quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído. Não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre príncipes. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho do tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Os pais deixam casas e riquezas como heranças para os filhos. Mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor. Ele o recompensará. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá que fazê-lo novamente. Obtenha todo o conselho e instrução que puder e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto. O temor do Senhor conduz à vida, da segurança e proteção contra o mal. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe, causa vergonha e desonra pública. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça. A boca do perverso devora o mal. O castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas dos tolos. Provérbios capítulo 20 O vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas, quem é dominado pela bebida não é sábio. O furor do rei é como o rugido do leão, quem provoca a sua ira põe a vida em risco. Evitar contendas é sinal de honra, apenas o insensato insiste em brigar. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? O justo anda em integridade, felizes os filhos que seguem seus passos. Quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o bem e o mal. Quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? Dois pesos e duas medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Até crianças mostram quem são, por sua conduta, se agem de modo puro e correto. Ouvidos para ouvir e olhos para ver, ambos são dádivas do Senhor. Se você ama o sono, acabará pobre, mantém os olhos abertos e terá fartura de alimento. O comprador pechincha e diz, não vale nada, mas depois conta a vantagem de seu bom negócio. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubis. Quem aceita ser fiador de um desconhecido, perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. O fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Quem insulta o pai ou a mãe, terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Não diga, vou me vingar deste mal. Espere no Senhor. O Senhor pode resolver a questão. A desonestidade é detestável para o Senhor. Ela não se agrada de balanças adulteradas. É o Senhor que dirige nossos passos. Então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. O rei sabe espalha os perversos como trigo e passa sobre eles a roda de debulhar. A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Bondade e fidelidade protegem o rei. Seu trono é firmado pelo amor. A glória dos jovens está em sua força e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Provérbios capítulo 21 O coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecer sacrifícios. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos. Tudo isso é pecado. Quem planeja o bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e armadilha mortal. A violência dos perversos os destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo. O culpado anda por um caminho tortuoso. O inocente percorre uma estrada reta. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. Quando o sábio é instruído, adquire ainda mais conhecimento. Deus, o justo, sabe o que se passa na casa dos perversos e trará desgraça sobre eles. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. O futuro entregue em segredo a calma ira. O suborno oferecido às escondidas abranda a fúria. A justiça é a alegria para o justo, mas causa pavor nos que praticam o mal. Quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Os perversos são castigados em lugar dos justos e os desleais em lugar dos desonestos. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Quem busca a justiça e o amor encontra a vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. O zombador é orgulhoso e convencido e age com extrema arrogância. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruínas, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. O sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa será morta, a testemunha confiável terá permissão de falar. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. Não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. Não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. Tchau.